Vai regrar o rosto e o pôr e No céu de nascimento e pôr e Que vai chegar na sua escaneira Ou-rui-rui-rui Vox, 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 vox Na nova vida pôr e pôr e pôr e Eu odeio minha peixe, peixe, peixe Eu acento, eu falo, pê, falo, pê Vox, 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 vox Dalla nada, 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 nada Enxaga o rosto, vó, vox, vox Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.